Manhã do dia 11 de maio de 2021, estamos aqui na barragem de retenção do Rio Jaguaribe, Itaissaba. É o canal David Viana, participando, atuando e se fazendo presente aqui na última barragem do Rio Jaguaribe. Estamos aqui colaborando com vocês, informando, David, para todos os seus seguidores, para todos aqueles que acompanham o seu trabalho, de que ontem à tarde, por volta das 17h, 17h30, a barragem começou a sangrar, recebeu um movimento de águas e um grande aglomerado de pessoas. E de antemão, nós já estamos pedindo às pessoas para que usem a preventiva criminal, usem a máscara protegendo a boca e o nariz, diante daquele aglomerado que estava ontem aqui, nesse calçadão aí. Você encontrava um amontoado de pessoas impressionantes. Então, pedimos que as pessoas usem a preventiva criminal, cobrindo a boca e o nariz, para que não leve problemas para a sua família dentro de casa. Ok, pessoal? Use a preventiva criminal. Você, a partir de 3 horas de uso, você já sente aquela incomodação. É o gás carbônico já trazendo problemas e a grande mídia não fala isso para você. Ao estar ao lado de pessoas, use a preventiva criminal. Bota a máscara, cobrir na boca e o nariz e resolve a tua visão, satisfaz teu ego e sai de perto das pessoas. Procura proteger os teus familiares, tá bom? Ok, David. Nós temos essa proteção aqui sobre a barragem, em torno de 20 a 25 centímetros. Ela, no momento, está lavando com uma média de 6 a 10 centímetros, já que ela não é 100% plana, ok? Estamos recebendo esse volume de água, mas as informações recebidas lá do Jaboru, comunidade da zona rural de Russas, onde se encontra o rio Banabuiu e o rio Jaguaribe, é de que lá já baixou cerca de 50 centímetros, não choveu em Russas. E houve uma breve chuvinha na cidade de Limoeiro do Norte, informação escolhida com os amigos Edmilson e Hermilson, que nos repassaram essas informações. Portanto, não havendo precipitação de chuva, a tendência é baixar em Jaguaruana e, consequentemente, aqui na cidade de Itaissaba. Então, aqui você vê a extensão da nossa barragem junto à margem direita, para a Boca do Forno, onde fica a ABENFOR, Associação Beneficiente dos Moradores de Boca do Forno, a qual representamos no Comitê da Subbacidográfica do Baixo Jaguaribe. Uma movimentação um tanto intensa, mas estamos colaborando aqui com todos vocês. O aguapé, que ontem ainda se aglomerava, parte dele já desceu e uma outra parte se encontra aqui e pessoas estão contribuindo, fazendo com que esse aguapé flutuante, ele desça de água abaixo. É o canal David Viana, participando aqui na última barragem do Rio Jaguaribe, no limite de Itaissaba, com Aracati. Ok, David? Boa sorte a todos, estamos aqui colaborando com vocês. Agora, lembramos que essa barragem também não é só essa alegria, não, viu? Toda aquela herança que foi deixada de 1993, pode ter certeza que ela vai fazer eco agora em 2021 e 2022. Nós não esquecemos o sofrimento que essa obra do canal do Trabalhador nos causou. Não esquecemos desse sofrimento. Estamos deixando o recado de que vamos atuar porque nós merecemos respeito. Estamos sofrendo desde 1991, desde 1993, com inúmeros problemas causados pelo canal do Trabalhador, aqui no Baixo Jaguaribe, a montante da Serra do Ereré. Quem está do outro lado da serra, rumo à Fortaleza, era seco, recebeu água e ficou uma maravilha. E tudo o que aconteceu, nós vamos informar no momento correto. Portanto, a barragem de retenção está sangrando e logo em breve, não havendo precipitações das chuvas, ela começará a perder força e, consequentemente, abaixar. De antemão, já agradecemos a Deus por todas essas maravilhas que aqui acontecem. Mas nós deveríamos ter essa barragem com esse volume de água alegrando a população e termos o projeto turístico ambiental implantado para o bem-estar de nossa gente. Que Deus nos abençoe.